Bom, então vamos falar um pouquinho de César e Levante, uma cidade que me acolheu na primeira vez que cheguei na Itália, me apaixonei por esse lugar e morei aqui por quase 10 anos. Tem aproximadamente 18 mil habitantes, fica na região da Ligúria, aqui na Itália, na parte norte-ocidental da Itália, fica na parte sul da Costa Azul, na França, e na parte norte da Toscana. Então ela é uma região que fica entre essas duas regiões limítroves de outros países, aliás, da França e da Toscana. Uma cidade praticamente rodeada pelo turismo, então é uma cidade que tem um fluxo altíssimo de turistas entre abril e outubro, algumas vezes até um pouquinho do mês de novembro, dependendo do tempo. Turistas do mundo inteiro vêm aqui, mas principalmente turistas da Escandinávia, tem bastante turista, ou seja, noruegueses, dinamarqueses, suecos, finlandeses, eu trabalhei com bastante turista dessa região, bastante alemão e francês também, eles são um povo que gosta bastante dessa região, visita bastante aqui. Cesse Levante fica no meio também de Porto Fino e Cinque Terre, então fica aí a cerca de 25 minutos de Porto Fino e cerca de 45 minutos de Cinque Terre, que também são outras duas localidades muito famosas, talvez as mais famosas de toda a região da Ligúria, claro, excluindo a capital da região que é Gênova. E é isso, uma cidade muito gostosa, muito segura também, com muitos restaurantes. Para vocês terem uma noção, a gente está falando de uma cidade de 18 mil habitantes, aqui com certeza tem mais de 100 restaurantes. Aqui ao redor também, nas montanhas, tem alguns restaurantes bons, mas principalmente aqui no centro histórico da cidade e aqui na Baia del Silencio, que é o principal cartão postal da cidade, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa baía é chamada Baia do Silencio, até porque as ondas são bem curtinhas, bem silenciosas. Trabalhei por alguns anos lá em cima no restaurante Vis-a-Vi, no Hotel Vis-a-Vi, e também por alguns anos no restaurante Porto Belo, aqui na Baia del Silencio. Convido todos vocês para virem aqui, é uma viagem que vai valer muito a pena, podem ter certeza, vocês vão adorar, vocês vão se apaixonar. E também tem alguns brasileiros aqui, então, quem sabe vocês não se conhecem, né? Acaba criando um elo de amizade aí. E os italianos daqui, aparentemente os ligures, são pessoas muito fechadas, que gostam de reclamar, aliás, aparentemente não. São pessoas que gostam de reclamar muito de tudo. Ah, está muito sol, está muita chuva, está muito frio, está muito calor, a areia está grudando muito, enfim, essas coisas normais de gente que só reclamam. Mas quando você acaba conhecendo essas pessoas a fundo, são pessoas fantásticas, de um coração enorme. A grande maioria das famílias ligures aqui vem de famílias de pescadores ou de empreendedores. É uma região bem rica da Itália, com famílias muito ricas. Então, existem famílias muito ricas aqui nessa região. E eu realmente espero que vocês tenham a oportunidade de um dia poder conhecer aqui, porque vale muito a pena, vocês vão gostar bastante.